Esse que eu marco da cidade. Marca! Marca! Eu odeio! Adeus! O cara marca assim do nada, velho! Cara, eu nunca peguei mais cedo. Não, mas é paibinho aqui no meio do mato ou na cidade? Gente, vai aí você! Onde eu marquei, velho! Eu vou nessas torres bem aqui. Minha torre. Vai que foi só rápido, viu? Não! Caralho! Tô um pau de pechar aqui, velho! Eu peguei um sniper. Caralho! Estaram pra dar um loot bom. Vamos pra cidade agora. Cadê o ele? O aqui foi aquele amarelo. Bem ali quem é o amarelo. Rapaz, eu acho que não é o roller não. Porque ele tá muito longe. Matei o bicho! Matei o bicho! E aí galera, tem outro rifle que tem alguém que eu vi. É o Pedro. Não, eu vi. Tô levando a bala, velho. Não sei de onde. Como é que eu jogo essa merda fora? Aperta a taba e o fole. Basta. É, esse sniper eu quero. Valeu, boy. Vocês ficam aí do mundo. Galera, vocês tão longe de mim pra caralho. Ficaram aqui. Tô aqui. Tô aqui que tá longe daqui ainda. Nós. Sonsalinho ta pela porta, velho. F*** de f***. F*** de f***. P*** de f***. P*** de f*** de f*** de f***. Tê três fuselé e uma sniper. Achei um barril. Achei um barril. Sapeca. Sapeca. Vem que achei um resto. Cadê o resto? foi que o que tem que ser oito oiton o pedro o bem galera tem que fazer até engatilhar de contar você a lá de fora e onde o Vamos abrir também galera eu vou fazer todo mundo eu vou fazer todo mundo lá beleza E aí todo mundo marca um lugar para não cair pera aí ó vai Marca 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 É o teu é o cara é quase que o meu filho tem gente aí meu Deus tô me vendo voando O cara ainda não cai o maluco não deixaram nem eu cair Que isso cadê vocês estão em cima Ali eu mato o Capitão América ali pô achei que viroge Amor morreu Alguém vai lá buscar o loot que eu vou olhar Não vou nada não é não vai lá pera aqui é um bom lugar de Sniper nada de bom Toma tá espert boa levou 120 atrás da moita ali ó Cuidado Dei dois tiros nele tô ruxando se ele dá cara ele morre Tem um cara aqui Caralho É o pedro Matou o cara pediu Matei um aqui um preto Era ele mesmo Não sou racista gente Não Eu quis Ele era mesmo Esse HP aqui só caso alguém precisa Tô com a melhor arma do jogo velho Quem quiser Uma dela Cadê cadê o time E eu tenho uma fenda portátil aqui Eu também mas só Só em caso de emergência Você disse que eu guardei aquela só naquela hora de Na merda ela Deu ruim E aí vambora Vai Que Ai Que Alguém precisa de HP A P T É não é isso que isso bora para o barco e mas tem que esperar só eu acho que vai para o barco e sai lá para o barão e o barão vai matar nós fica da puta é o tubarão por aí não é o caçador de oi eu quero ser essa arma rosa é galera na cara cara vai rar minha arma fora agora porra é essa Bora pela água! Ah, dispara um missile no barco! Tem um barril aqui, tem um barril aqui! É o Ilha! Sai daí o Ilha! Sai daí o Ilha! Calma! Jogaram missile no Ilha! Os caras tão atirando ali, pulando barco, pulando barco! O cara tá igual sereia, velho! Meu Deus! Para de mexer o barco aí, velho! É, pô! Caralho! Tá tudo bem de alto alto! E aí! Calma! Deve ter essa porra, velho! Tá louco! De cima da ponte! Cadê? De onde foi? Quem viu? Amiado! Pode subir! Não, eu! Acabou todo mundo morrendo! Não, nós! Não, nós! Tinha um barril, tinha um barril! É, tu vai dar... Ué, cadê os caras, velho? Não, não! Cadê os caras? Tá da puta lá, pô! Vazaram! Estão ali, pô! Vocês são sérios! Que um cego, velho! Que um fonte! Tá quase, moço! Ô, caraca! Tive que usar! Meu time tá todo desfocado! Meu Deus do céu! Tá lá em cima, tio! Ajudai-me! Ajudai-me! Relaxa que teu cartãozinho eu pego! Ajudai-me! Eu espero que vocês peguem meu também! Meu Deus! Galera, eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo, time! Ai! Não! Se fosse só você! Falei que ia dar merda! Que morrida! Febido! Febido! Vada daí, pessoal! Tu... Eu já peguei o pé! Tu tô... Tu não vai conseguir sair daí com medo não! Pega meu cartão, pô! Pelo menos pega meu cartão! Eu já tô em outro lado! Vem, William! Pega meu cartão, doues! Tá indo lá, pô! Relaxa! Não, pô, tem que pegar a rua, se eu não deixar morrer lá, que nem um idiota. Tá longe lá, hein. Caralho. Cuidado que lá o cara que me matou, tinha lá. Ele tinha que ver aqui, olha lá. Entendo quando eu quero vir buscar esse cartão. Olha aí o filho da puta, pô. O cara tá lá escuro, né? Pega o cartão, e de fato. Pega o cartão, e de fato. Pega o cartão, e de fato. Meu Deus. Que isso, Pedro? Pega os cartão, Pedro. Pega os cartão, meu. O cara tá em cima da botanha. Vem aqui, Pedro. Eu tô vivo ainda. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega os cartão, eu ganho eles. Ei, a Wanda. Cuidado, Pedro. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Pedro. Que isso? Tô não, pô. Tô eu não, pô. Sai daqui, urubu, ó. Vai, cara. Caralho. Tô com o cartão do Euler já. Não lembro. Pois vai, moço. Me traz de volta pra mim. Pô, eu vou tirar do Euler. Vamos. Vamos, vai queimbo. Você e o William morrendo, velho. Porra, você vai ajudar o cara a ficar encerrado. Deixa eu pegar teu cartão aí. Ó, ele fica de oi na montanha não, viu? O cara lá é bandiroso. Vou levar uma bala perdida É agora, 532108, vamos voltar ao Willow Já vai voando, já vai voando Já vai voando, já vai voando Já vai voando e pega minhas coisas, olha o cara lá Não viu o cara pulando não? Não viu o cara pulando não, velho Corre negara, corre negara Como é que muda a tela para ver o Willow Agora tá motorizado, vai lá, vai lá Caralho, olha o régua burgal Como é que eu faço para ver o Willow? Fica no eu Que delicioso Que impecável Um quilômetro É tragicamente Não, vai não, é só buscar o cartão Mano, vocês tomam com ele Vai dar sim, Matheus Vai dar sim, Matheus Que não dá o que? Ela sai de casa e não comecei nada Eu tô com fome Bora, Matheus Nós tomamos a missão e é só o nosso amigo É uma loucura É uma loucura que eu tô vivendo uma aventura Tá aqui de loucura do amor No labirinto, vocês saí de onde eu vou ficar? Vai ficar tentando Cala a boca de entrar 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 é o bando que tu vai fazer ela vai ficar carregada ai gostei as pessoas vai embora tá pulando não velho eu quero ver mesmo pra cima não aaa é o que a gente tem que ir e olha olha tu viu subiu errou errou hum o cara nem sentiu subiu vai da cara da carinha cara corre 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 olha o cara ai tira a cara aaa morde ele morde ele mordeu mesmo mas o 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